Um outro risco muito grande que a gente traz para vocês aqui na nossa região, uma importante vicinal na região norte de São José do Rio Preto, tem gerado insegurança entre os moradores do bairro Estância Vista Bonita. O motivo de insatisfação é o trânsito que recentemente tem causado graves acidentes. A população recebeu a nossa equipe aí para reclamar. Vamos ver o que pode ser feito. Roda aí. Os vídeos encaminhados por moradores do bairro Estância Vista Bonita para a Record TV mostram acidentes na vicinal Valdomiro Lopes da Silva. Cenas que, segundo o Lourival, se tornaram frequentes no local. Bem mais que dezenas se perderam aqui nessa via, não voltaram para suas casas. E as famílias ficaram órfãos de filhos, mães ou pais aqui mesmo. Recentemente, semana passada, foi a óbito uma menina aqui na Baixada. Temos nossos filhos nos bairros aqui do Vista Bonita e também Floresta Parque, que dependem de atravessar essa via para pegar o ônibus para ir para a escola, correndo o risco todos os dias de serem atropelados. Relatos que são confirmados também por André. Ele tem um serve-festa no local há quatro anos. Ele conta que o bairro cresceu muito e que isso se refletiu também no trânsito. O dia todo é movimentado, mas nos horários de pico intensifica muito. Aí tem muita dificuldade, às vezes, crianças, pessoas com deficiência para atravessar a via. A vicinal Valdomiro Lopes da Silva se transformou num ponto de ligação da área central com os novos bairros que foram inaugurados nesta área da cidade. Os moradores lidam diariamente com a impossibilidade da travessia e os frequentes acidentes. Além disso, a má qualidade no asfalto também é vista por aqui, evidenciando a necessidade de um novo recapeamento. Dona Sueli tem sequelas da poliomielite. Ela consegue andar, mas com mobilidade reduzida. Em horários de pico, em vez de arriscar-se na travessia, a aposentada precisa apelar aos vizinhos. Não tem como passar aí, não tem como, porque é muito fluxo de carro. É que vai, que vai. Eles não te respeitam, você é para parar para você passar. Se passar, passa por cima. Como que a senhora tem feito? Para garantir o pãozinho ou algo que a senhora precisa aqui do comércio local? Peço para um vizinho buscar, peço se tem alguém disponível para buscar para mim. Se não tem, fica sem. Sabemos que nós temos na cidade toda logo faixa, temos semáforos inteligentes, a gente tem outras maneiras de segurança para nossos familiares e aqui a gente não tem isso. Veio, sim, a expansão da cidade, mas junto dela não veio a segurança. Toda razão de reclamar. Isso daí tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque senão amanhã ou depois a gente está mostrando a reclamação. Semana que vem, pode ser que a gente mostre alguma morte aí. E não é isso que a gente quer, nem os moradores. Porque o direito deles, garantido lá na Constituição, o direito de ir e vir está bloqueado. Porque imagina só, você passar ali, é carro um atrás do outro, é uma roleta russa. E a pessoa que tem dificuldade de locomoção fica pior ainda e ainda por cima tem um buraco. Que os carros vão desviar, motociclistas, ônibus, caminhões, pode causar um acidente grave, gente. Será que ninguém vê isso? Será que ninguém aí, os responsáveis, ninguém passa por lá? Ninguém viu? Poxa, que país é esse que a gente mora, que a gente vive, que a gente ama, que a gente quer mudar, quer melhorar. É por isso que a gente está aqui, colocando a voz da população. A gente dá voz à população. Para quem eles reclamem, não precisaria. Era só alguém, de algum órgão responsável aí. Será que ninguém passou até hoje nesse ponto? Poxa vida, que absurdo. Olha, o DR informou que a estrada vicinal Valdomiro Lopes da Silva está na fase 5 do programa Novas Vicinais do Governo de São Paulo. O valor previsto para as obras da via é de R$ 6,5 milhões, com extensão de 1,18 quilômetros. O departamento também informou que a instalação de radares no local não é de responsabilidade do DR. Nós entramos em contato com as secretarias de trânsito e de obras, mas até o momento não tivemos retorno. Cadê os vereadores aqui de São José do Rio Preto? Poxa vida! Vem aqui para mim. Ô Carlão, corta aqui. Deixa assim, se puder, se tiver. Coloca a imagem aqui do trânsito. Cadê os vereadores de Rio Preto? Será que ninguém ainda rodou por lá? Vocês conhecem esse trecho aqui da cidade? Já foram por lá? Se não, passa aqui na Record, me dá uma carona, eu levo vocês até lá, poxa. Rapaz, população lá não conseguindo cruzar, se tornou uma grande via de acesso. Veículo para lá e veículo para cá, não tem como atravessar. Se atravessa, você corre risco de ser atropelado, principalmente porque a gente vive num trânsito maluco. Parece que o pessoal tem pressa, pressa de tudo. Sai de casa, não tem nem hora para chegar e despisa. É uma falta de respeito no trânsito também das cidades. Não é só daqui de São José do Rio Preto, não. E não são todos os motoristas. Mas a gente tem que ser claro. Não adianta a gente andar com uma tapadeira. Não é verdade? Gente, vamos tirar a tapadeira. Vamos lá ver aí o que a população precisa. Atenção, vereadores, representantes da população. Depois de dois anos, não vem pedir voto para o pessoal lá, não. Ah, a gente vai ver. Poxa, cobra aí do DR, dos responsáveis, uma passarela, uma faixa, passagem para o pessoal passar com tranquilidade. Manda um farol. Ah, mas é vicinal. Não pode, não pode ter farol. Você vai esperar alguém morrer? Vai esperar alguém ser atropelado? E esses buracos aí, uma pouca vergonha isso daí. Vamos dar uma atenção especial para cá? Atenção, vereadores. Será que já acordaram esse horário? Tem sessão hoje? Não, é amanhã. Ó, meio-dia já estão, tem que estar trabalhando. Senão, caminhão parar, não ganha frete, né? Vamos lá, ó. Vamos conversar com esses moradores. Vamos cobrar alguém aí, DR, governo do estado. Vamos cobrar a prefeitura, porque está aqui dentro do município, né? Prefeitura, ali, os secretarias têm que se mobilizar. Não adianta ficar um tacando para o outro, né? Parece um abacaxi, né? Batata quente. Vocês já brincaram daqui, olha? Brincadeirinha? Batata quente, 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 quente. E está até hoje pulando a batata quente aí na mão de ninguém, ninguém assume. A gente vai ficar cobrando e vai ficar vendo aqui, porque eu não quero que ninguém... Ó, os moradores aqui. Eu não quero que ninguém seja atropelado nesse local e não tenha acidentes. Então, algo precisa ser feito. É isso que a gente vai cobrar. É isso que a gente vai cobrar.